Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o homem e o casamento. O casamento. Bom, quero dizer que o homem criado por Deus, o homem a só, como viveria? Como compartilhar? Como dividir o sucesso ou o fracasso? Há quem reclamar, pedir, falar, participar, fazer escolha, contar o tudo? Se entregar, correr, gritar, chorar, rir e muito mais. Assim Deus olhou e viu a sua necessidade. E disse o Senhor. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja a só. Farmiei uma adjuntora que seja como diante dele. Então o Senhor fez a Adão cair num pesado sono e adormeceu. E de uma de suas costelas formou a mulher. Deus viu a necessidade do homem e hoje não é tão diferente. Por isso deixará o homem, a seu pai e a sua mãe para unir-se com sua mulher. E os dois se tornarão uma só cabeça. Deus, irmão, simplesmente dividiu a responsabilidade das coisas para com os dois. Para com o casal. O casamento é o relacionamento mais íntimo que o homem, irmão, possa ter aqui na Terra. Essa intimidade, ela é física, emocional, intelectual e espiritual. O casal tem que compartilhar de todo o sentimento. Alegrias, tristezas, dores, sonhos. E juntos devem trabalhar em prol de sua família. Todos os casais devem saber que um prioriza o outro. Os dois têm deveres. Vós, marido, amai vossas esposas. Efésios 5, 25 a 31. Com todo o amor de Deus. 1 Coríntios 13, 1. A mulher não tem domínio sobre o seu corpo, mas sim o seu marido. 1 Coríntios 7, 4. Sexo, irmãos, é sinônimo de prazer e não de obrigação. Tanto para ambos. Provérbios 31, 10 nos diz como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais que pedras preciosas. Abrão pede para seu servo ir ao encontro de uma esposa, para Isaac. E quando ele olha e vê aquela bela mulher chegando perto daquele poço, ele lhe pede água. E ela não só lhe dá água, mas também a seus animais. Ela fez mais do que ele pediu. Certamente estava ali a mulher para seu patrão, Isaac. Provérbios 14, 1 nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Edifica, levanta, cuida, zela. Pois ela tem toda a autoridade, irmãos, dentro do seu lar. Tito 2, 4 nos fala que mulheres, amai seus maridos. Colossenses 3, 19 nos fala, Homens, amai a sua esposa como a si próprio, assim como Cristo amou a sua igreja. Fidelidade à esposa e vice-versa. Hebreus 13, 4 diz que cuida em não macular o leito sagrado, pois o devasto e os adultos, Deus o julgará. Não tome decisões precipitado. Cuide com o inimigo, pois ele está ao seu derredor querendo te tragar. Ruge como um leão. 1 Pedro 5, 8 ao 9. E Mateus 28, irmãos, nos diz que se você olhar para outra pessoa que não seja a sua cônjuge e a desejar, você já pecou. As barreiras do mal, irmãos, têm que ser derrubadas. 1 Pedro 3, 7, tanto nos diz que na relação do casal, como em sua própria intimidade, reconheça o seu erro e admite a ambos e procure um conserto. Dificuldades, irmãos, são para serem resolvidas. Ambos, procure sempre ajudar seus cônjuges. Procure o casal sempre um tempo para os dois, para conversar, para namorar, para falar do relacionamento. Eclesiastes 3 nos fala que há um tempo para todo o propósito aqui na Terra. Há tempo para tudo. Então separe um tempo para ambos. Procure sempre se tocar um ao outro, abraços, andar de mãos dadas, viver a vida que Deus lhe proporcionou. Pois foram feitos para frutificar. Deus escolheu o casal, Deus escolheu o casamento, Deus escolheu a família, irmãos. E abençoou a ambos. Creia, toma posse dessa palavra. Aleluia!